Em janeiro, muita gente está focada no projeto Verão e nos hábitos de vidas mais saudáveis. Por isso, as academias começam a ficar lotadas. Após as festas de final de ano, chegou a hora de queimar as calorias acumuladas. Por isso, as pessoas já começam a lotar as academias em busca do projeto Verão. Em algumas unidades de Rio Preto, houve aumento de 30% nas matrículas de novos alunos. Nessa época agora, o chamado Projeto Verão, que as pessoas buscam mais academia por questão do remorso do final de ano. E também se preparar para o carnaval. Então, as pessoas buscam ter um aumento muito, muito, muito significativo nessa época. A Thais aproveitou bastante as festas, mas já iniciou o ano focada nos treinos. Olha, foi bem difícil o retorno. No final do ano, teve muita comilança. Não tem jeito. A gente vai comer, sim, as coisas boas que a família faz. Mas a volta agora, totalmente focada. Vim todos os dias, desde o começo do ano e pretendo continuar. Seja para perder peso, ganhar massa muscular ou melhorar o desempenho físico. Assim que o aluno começa na academia, ele passa por uma avaliação do professor, que vai definir os treinos conforme os objetivos de cada um. O objetivo do aluno, quando ele entra, ele busca uma performance, uma melhora, qualidade de vida e tal. Mas para isso é necessário cuidados. E a associação da dieta junto com a atividade física de uma forma bem elaborada, com os exercícios muito bem explicados, a biomecânica correta. Então, sendo feito dessa maneira, com certeza a pessoa vai ter excelentes resultados, tanto na qualidade de vida quanto na estética. Antes de começar a treinar, é importante também passar pelo médico e fazer exames para saber se não tem nenhum problema de saúde. Existem algumas condições médicas, patológicas, a nível cardíaco, que merecem uma atenção especial, caso a pessoa possua alguma dessas alterações. Então, é muito importante, inclusive, em academias deveria ser exigido que todo aluno apresentasse um atestado médico, dizendo que aquela pessoa encontra-se apta. Porque, via de regra, a maior parte das pessoas não vão ter problemas. Porém, é relativamente comum encontrarmos situações nas quais o indivíduo vai começar a fazer uma atividade física e, eventualmente, sai da academia numa ambulância. Porque não houve um preparo, não houve uma identificação de queixas e sintomas que, eventualmente, precisariam ser tratados para essa pessoa poder iniciar uma atividade física. Então, é de suma importância que seja feito um chequeado, principalmente a nível cardiológico. O projeto Verão vai além de um corpo malhado. Praticar atividade física melhora a qualidade de vida e ajuda a prevenir diversas doenças. Bom, o primeiro benefício que nós teremos de uma atividade física são os benefícios a nível psiquiátrico. Eu vou muito além. Depressão e ansiedade. Segundo ponto, sistema cardiovascular. A gente tem uma diminuição nos níveis de colesterol. E o aumento de massa magra, ele proporciona alterações fisiológicas no nosso corpo, que vão concorrer também para uma melhora na qualidade de vida. Por quê? O tecido muscular é um tecido endócrino. Ele produz substâncias que vão melhorar essa tua qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida. Então, quanto mais massa muscular um indivíduo tiver, maior a longevidade e maior a qualidade de vida dessa pessoa. Fora a questão cardiovascular. Existe uma melhora importantíssima no aparelho cardiovascular, que é um dos órgãos nobres, para a melhora na qualidade de vida também.